Eu quero cumprimentar a vice-presidente, a vice-presidente e secretário, a todos os vereadores e a toda a funcionária da casa e a todos os presentes. Eu, senhores vereadores, eu sou Antônio Batista de Santana. Eu nasci na comunidade de um museu, que é uma comunidade só. Meu pai se chamava Perfeira de Santana, Juvinha. Eu sou pai de seis filhos, eu morri, eu tenho cinco negros, eu passei o meditador trabalhando na rua. E, por isso, eu não tive a oportunidade de estudar, porque, no meu tempo, não tinha escola. Mas, eu aprendi a escrever dentro de casa com a minha família. E, no ano de 2009, eu tenho, já com 60 anos, eu tive o prazer de engajar no projeto EJA, Educação com a Jovem e Adultos. E, aí, eu concluí da primeira até a quarta série. Eu fui melhorando a minha aprendizagem na leitura e na escrita. E, no ano de 2014, eu tive a honra de fazer um curso de informática e, pelo Senai e Comentário Prefeito Municipal e escrever o meu primeiro livro, esse aqui, o que é o teu contínuo, Sangue Antônio, que foi um projeto feito pela Fundação Cultural da Bahia. Eu fui contemplado, meditado e consegui escrever. Hoje, eu estou aqui, esperando aqui a vocês aqui, aos senhores vereadores, para mostrar meu novo trabalho. Eu estou com um novo trabalho, um novo livro. Então, como dito, uma profecia. Estou necessitando de colaboradores, né? Porque é um projeto que vai estar aqui. O projeto custa todo 4 mil reais. Independente das imagens que ainda vai ser colocado em vídeo, não se vai fazer as imagens. Então, o projeto é divulgação de bicicleta, calmo de som, divulgação de rádio comunitária, divulgação de um presente pelo mestre de cerimônia, promotor, novomaca e audiovisual. O objetivo é reconhecer a importância da literatura de Cordel enquanto patrimônio histórico e cultural do povo baiano, nordestino e brasileiro. Utilizar a polícia de Cordel como recurso pedagógico para debater temas relacionados à educação escolar, como cidadania, solidariedade, preconceito, discriminação, raciocínio racial, consciência ambiental, espiritualidade, ética, combate às drogas, violências, palestruma social e da população, amor ao próximo. Simular a literatura de Cordel entre integrantes da comunidade contribui para o resgate da leitura de Cordel, da perspectiva de transformá-la em veículo de comunicação, realizar exposições em escolas, feiras livres, praças públicas, emissoras de rádio, carro de som em outros ambientes e meios de emulação. É, é, esse projeto fica, aqui tá, eu vou passar pra cá de vocês, que vocês vão, vocês vão, 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 vão. E todos vocês, a galera toda, colabora pra esse trabalho, que não é um trabalho que eu quero me aproveitar, é um trabalho que eu faço mais educativo, que eu faço palestras nas escolas, já fiz palestras na faculdade, apesar de, também, de ser muito boa, porque a gente está, não só de atenção em ser formado, a gente tem, tem o, tem o, a boa vontade, e faz. Eu sei que todos vocês, os senhores aqui, mediadores, tem o superior, e aí todos tem o magistério com o Pedro, mas todos estão aí, fazendo o seu trabalho, exercendo a sua função, com cidadania, com dignidade, mostrando ao povo, ao povo de Arrube, o trabalho de vocês, e sendo assim, é bem, bem, de bom grado, para o nosso povo de Arrube. Então, eu quero mostrar aqui pra vocês também, aproveitando a oportunidade, também quero agradecer a vocês pela oportunidade, que me deram aqui, onde eu usei essa pergunta ali, esse texto aqui, quando eu, quando eu, estudei em 2009, eu vi esse texto aqui, eu vou completar, sempre interessado em emancipação política, e eu vi esse texto, falando do passado, do presente, e a mão que quer, com os meus habitantes, os cintos, os dados do governo, com as suas rivalidades, e eu vou completar, se não, os verejantes, suas marcas, e a cada, sua senhora, desde Arrochal, anunciando que a minha família estava chegando. E eu vou completar seus frutos, servais, como uma gata, buici, campi, 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 caipi e entre outros. Esses, 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 as vezes, esses flutos, saudável de um novo túmulo. Tinha algumas pessoas nascesam de águas cristalinas, que eram usadas para o consumo humano. Como exemplo, tínhamos o Bérgio de Meio, vocês sabem que há alguns caras que estavam aí no Fulsterã, o Febrito, o Museu, o Marreiro, o Jatovato e outros. Tinha algumas pessoas em suas lagoas. Lagoas do Cabojo, Lagoas de Fernandinha, a Lagoa de Fora, Lagoa Seca, Lagoa Estaurada, Lagoa do Marreiro, Lagoa do Manga, Lagoa da Zébio, Lagoa da Salouba, Lagoa Branca, Lagoa Preta, Lagoa da Altegrada e Lagoa do Rio. Então, a gente volta a refletir e tudo isso a gente não vê para o nosso município. Nós vamos ficar perdendo a sua igreja, nós vamos ficar perdendo a sua beleza que quisermos ter. tudo isso desapareceu. O nosso rio está novo por causa dos esgotos da cidade e presa e pela devastação das suas mares. as águas que eram usadas para o custo humano, hoje está podre e só restou mal cheio que está atingindo a nossa cidade. as nossas nascentes de águas que estão indo desapareceram, nossas lagoas secaram e junto com elas nossos animais. nada sobrou. Então, a gente é mais uma reflexão que a gente vai fazer sobre tudo isso que a gente sabe que acabam tudo, os ossos mais se acabaram no espartamento e com alguns negrotóxicos na sua lavoura. também, em algumas das suas tradições, que não existem mais, como o samba de roda, nas cor de São Damião, o forró Pé de Serra, nas noites de São Damião, com o canheiro com o pé da parede, conseguiu que amigais, parceiros, casais e namorados, crianças, todos felizes da vida. também não podemos esquecer os velhos casalões ao redor da praça da Matriz, que aos poucos foram, sendo devolvidos para dar lugar às mansões. É muita tristeza que relembramos o corte de ensino do mercado em cereais, o lugar onde funcionou o primeiro ginásio instituição, onde muitos professores e doutores estudaram e se formaram. Esse espaço foi debruído na administração do então prefeito, o senhor Leandro de Simões. Agora, o correto a todo respeito de que estrava o curso de magistério também não existe mais. A gente, a portada a esse assunto, a gente viu o mercado, o nosso mercado faria, talvez alguns de vocês possuíam, ou já possuíam possuíam, como quando era o ginásio, mas ali já foi o meu ginásio que você usou, a gente viu o que a gente viu. Esses doutores mais velhos, filhos de Branquinho, filhos de Jorge Boi, iam estudar e se formar ali, na verdade do espaço. Hoje a gente está vendo lá, parecendo um monstro levo, né, que a gente está vendo hoje. Ressaltarei também, uma pedra para Iambuco, a instituição de mais um patrimônio histórico, a antiga igreja do Schindberg, obra que ficou a pedra na lembrança dos iambes. Iambuco tem aquele nível de gente importante, doutores, professores, padres, artistas, poetas, escritores. Iambuco tem até agricultores, plantadores de fum, feijão, milho, manhota e outras culturas que não existem mais. A gente sabe que Iambuco foi um grande produtor de farinha, feijão, milho, fumo e gorda, muitos trapejos e hoje Iambuco não está sobrevivendo com o que produz. Iambuco hoje, a gente está vendo a situação que Iambuco não tem, não sobrevive com o que ele produz mais hoje. Então, Iambuco tem muitas, muitas histórias de historiadores. Então, senhores velhadores, a gente, nós temos o nosso grupo aqui de pessoas inteligentes, as nossas tradições estão esquecendo, os são os que rodam, os russos assinados nas ruas de guarda, até o fólico de São João nas ruas, nas casas. Então, nós temos aqui no Iambuco pessoas importantes, escritores, escritores importantes, a executar o professor Isidara Marques, Dolores Silva, o professor Cristina Reis, Antônio de Pádua, Ronaldo Leite, e os sapos esperados que morreu, antes de morrer, deixou a sua obra, né? Temos poetas que estão por aí que não tiveram a oportunidade de ser assim, de ter a sua divulgação na poesia do seu trabalho. Temos, também, capoeiristas, grandes capoeiristas, grupo de teatro e dança, Temos bons sonfoneiros, a gente precisa de ser o que é, temos nosso grande, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, temos o campeão de... o, como é o... o, como é o tamingu, é que você vai ver como o, o Tagara, a senhora que me chama ele? É, então nós temos essas coisas. Então vamos aproveitar que essa nossa tradição se acabe. Nós queremos, assim, vamos com de força para que eu possa divulgar esse meu trabalho, que é o trabalho que a Educa-Tribuí não falei, e incentivar os nossos crianças a ler a leitura dos nossos jovens, que nós estamos vendo os nossos jovens, que nós estamos presentes, estão tombando na placa. Nós estamos vendo os nossos jovens, nossos adolescentes, que vem em régua e compasso, está com a arma na mão, por falta de incentivo. Mas nossa agricultura acabou, porque cresceu o rio com empresas, plantadoras de eucanídeos, e tomou as terras do povo, e hoje o povo não tem onde trabalhar, ficou acuado nas periferias das cidades, fazendo o que? Nada. Aí não estuda, porque não tem, não tem, assim, a raiz ciente para estudar. E não trabalha também, porque não tem um lugar de trabalhar. Então a gente está vendo essas coisas com os olhos cheios, rastos de lágrimas, vendo a nossa, a situação da nossa comissão, como cada tempo passa, está retornando o pior. Então eu peço a vocês, é um trabalho, eu vim aqui, como eu falei, eu quero te guiar o apelador Marinho, o Felipe, o Elson, o Elia Zé, então o que eu quero pedir é a todos vocês, para me ajudar nessa hora, é porque também o comércio, porque, é, sabe aí também, nós temos aqui, regadores aqui, o grande parto de vocês aqui, são da roça, eles são da roça, eles não estão na roça ainda, são agricultores, mas sempre que ali é Zé, que eu conheci, vim, primeiro fazia, mas vim, primeiro fazia, mas vim, primeiro fazia varinha, é, Pedro, Marquinha, todo, é, Fabrício, é, tá aí, então, é, então vocês estão ali fora da roça, Pedro foi a primeira na roça, mas já veio da roça, então, é, mas, não, muitos tiveram para tentar estudar, e outros não tiveram, como eu falei, o meu é, não depende só do estudo, o que depende é o que vocês fazem, e vocês, não há muitos aí, vocês são formados, mas tem o dever, um clima, de, 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 essa casa, e, fazer o trabalho com vocês, como registadores, como representantes do município, então vamos representar, vamos fazer o município desenvolver a cultura para incentivar a leitura em frente do nosso solo em uma cultura de reação sem objetiva. Então, esse é o meu ponto de vista, porque a nossa cidade, por mais que seja a nossa cidade, a nossa cidade, nós temos que considerar que é aqui. Eu tenho um texto aqui, se você, se você quiser, você pode ver aqui no final desse desenho, então é a minha terra querida, é um texto que fala sobre minha culpa, eu tenho um prazer de escrever esse texto, de fazer esse texto aí, de entrar na caixão, de escrever esse projeto aí, se Deus quiser, vocês me ajudarem, vocês, todos vocês me ajudarem, eu estarei lançando esse lançamento aí, lá para o final de agosto. Eu já fui para lá, mas hoje ele acaba para fazer a revista dos textos, e já vai fazer, o Lucas vai fazer as figuras, e eu vou cuidar para a dignidade. Eu quero o apoio, o apoio, a aprovação de todos vocês, a vida da mãe, quero mandar uma ajuda de vocês, a participação de vocês, é, não é, mas para mim, e a venda desse livro, não paga a despesa, isso aí são 500 exemplares, são, 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 1900 reais para imprimir, tá aqui o valor, vai dar 1.900 reais, se eu vender um livro desse, a 10 reais, por toda essa despesa, porque, claro, as pessoas que vão, que vão, é, é, colaborar, claro que vai receber o convite comigo, vai cumprir o convite, né, então, é, é, esse, é, é assim que eu quero fazer esse trabalho, incentivar a leitura, incentivar a ciência, porque a ciência é bom, eu faço palestra no colégio, com a ciência, e eles, com a ciência, na semana passada, eu estava participando, junto com o Elson, participando, quando eu interagio com o Mário Costa Pente, no fim de manhã, à tarde e à noite, então, o vereador, o Elson, também está presente, então, nós, nós estávamos lá, eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero a palestra, a palestra, a palestra, todos vocês, não quero só, de um, não, não quero vocês todos, não quero pedir para vocês, não, eu quero, e também, não quero que vocês também me ajudem, comprometem o meu voto, eu não trago o meu voto por nada, eu não vendo o meu voto, eu, meu voto é livre, não é nenhum daqueles que você pode me ajudar a consciência de vocês o trabalho é nosso então para o meu amor é para a aprovação então essas minhas palavras eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de participar da equidade de mudarei presidente da câmara então aos todos os vereadores e para vocês todos muito obrigado